Uma valorização da cultura de forma expressiva está na literatura da região que trata de costumes e histórias importantes. Esse movimento está acontecendo em nossa cidade com a agenda literária Parnaíba e hoje tem o lançamento do livro Vareios do Rio Parnaíba e outras histórias de autoria de Raimundo Souza Lima com apoio do Instituto Amostragem. Inclusive, seu presidente Batista Teles faz o convite à população para prestigiar esse momento de celebração e valorização da nossa cultura. O senhor veio à Parnaíba para prestigiar um evento expressivo, que é a agenda literária, também dando o seu apoio, essa contribuição para que a literatura tenha essa força também. Como é que está essa programação e, claro, a sua expectativa de poder estar aqui na Parnaíba prestigiando tal evento? Bom, o Instituto Amostragem investe na cultura, fazendo patrocínio no campo literário, musical, esportivo. E o livro do Raimundo Souza Lima, que foi um grande parnaibano, que escreveu este livro, Vareios do Rio Parnaíba, que resgatam a história do nosso Rio Parnaíba com o seu auge, da sua navegabilidade. E o Instituto Amostragem está patrocinando a segunda edição desse livro. Então, é com grande prazer que a gente está aqui na Parnaíba, hoje, às 19 horas, no auditório da UESP, vai ser o lançamento dessa obra importantíssima que a gente vai distribuir para as bibliotecas, para o público parnaibano, piauiense, e também nós vamos distribuir no Brasil, para que todos que gostem de ler conheçam a obra deste grande parnaibano. Infelizmente, é um recorte dessa obra dele, porque a grande parte foi perdida e foi recuperada ainda no segundo governo, Albert Silva, através da secretaria. Vou nomear aqui o Israel Corrêa, na época era secretário de Cultura. Uma iniciativa também do... Inclusive, é dedicada a ele, ao poeta Alcino Candeira. Então, foram várias pessoas que fizeram esforço para que essa obra viesse ao público e que hoje está com uma edição muito bonita, um projeto gráfico muito bonito, ilustrações também muito significativas, do ponto de vista visual. E hoje eu espero que um grande público, não só acadêmico, lá no auditório da UESP, às 19 horas.